Sejam todos bem-vindos à minha live, muito obrigado pra quem tá assistindo aí, é nóis E muito obrigado também pra quem tá assistindo aí no YouTube, no meu canalzinho, canalzinho é foda Meu canalzinho de lives, Noob Forever Lives Obrigado por assistir aí e se inscreve aí no canal Basicamente aqui no canal vai ser a live inteira Eu tô ao vivo na Twitch nesse exato momento Mas aí vocês vão receber o videozinho aí também no YouTube Beleza? Mas se você quiser me ver ao vivo na Twitch é só você clicar aí no linkzinho que tá aí embaixo Que você vai vir direto aqui pra Twitch também, beleza? E é isso, bora continuar a casinha, mano? Vai continuar, véi, é mais importante, ativa o sininho, né, véi, porque, né? Sim, ativa o sininho aí Ih, já deu sede, véi Tomar uma água, talvez ligar o ventilador, ventilador, ventilador O que, vai doer? Ah, eu entendi o que você quis dizer, véi É, ele ventila uma dor minha Eu sinto dor quando eu tô com calor Porque ele dança na hora que ele liga, mano Quê? Ele dança? É, vente Dança do ventre Ah não, véi No caso, você é uma pessoa, né, que tá dançando na dança do ventre com dor, né? É o ventrilador Ah não, véi Me dá uma TNT aí, rapidinho Não, véi E aí, Luiz Luiz Bratilieri Você é o Xirra? Quê? O Xirra? O que é o Xirra, mano? Xirra Xirra Hã? É do Naruto, Manito Eu não conheço, eu não assisti Naruto, mano Assisti o primeiro episódio, só Vamos continuar a decoração, mano Bora continuar, Manito Bora Vamos pro primeiro broco, você me fala o ponto pra gravar, vai, vai Eu vou pegar broco aqui agora pra você gravar aí, pra nós Aí nesse, eu vou ficar copiando você Deixa eu guardar isso aqui Ah, o Cui? Pega pra já A gente tá usando carvalho, não, né? Não Só mesmo o Pinheiro Pinheiro, Pinheiro, Pinheiro Eu botei Pinheiro pra tudo quanto é lado aí, velho Pinheiro Ah, Pinheiro Meu vidro, mano, eu sou por causa do vidro Eu guardei vidro aqui, ó Hum Dei uma vidraça Eu faço mais aqui Pinheiro Carvalho Acho que a gente não fez muita coisa de Pinheiro, não, né? Não Eu peguei um pouquinho também Pode fazer aí, velho Eu vou pegar umas predas também As lajes de predas Faz uns blocos de apoio pra nós também aqui, pra precisar Põe andame pra nós Eu peguei alguns andame aqui também Agora eu tô sem andar, Manito Agora eu tô sem andar, Manito Bloco de apoio pra você Vou pegar umas terras, mano Peguei pedra Depois quebra o botucarito aqui Mas a pá quebra mais rápido Ah, vou guardar a espada que não vai usar Pra liberar espaço E é isso O cara já tá Já tô Você tem que fazer aqui nesse momento Você tem que fazer Tá, só um minutinho Só um minutinho Um minutinho, meu amigo Um minutinho Um minutinho, meu amigo Ah, passou Nossa, velho Nossa, muito ruim Quando você quer espirrar e não espirra, velho Não sai, né? Ah, uma bugada na mente Nossa Não, velho Não fez isso Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Uma copyright com você cantando, tá ligado? Porra, tem que tá muito bom Bem Não, mano Põe o do canto viradinho Pra ficar bonitinho Assim, ó Eu de cima? Esse aqui, ó Ah, tá Põe ele assim, ó Não, assim não Ih, cara Não é assim não, hein, cara Entendeu como, né? Eu entendi, manito Você vai fazer igual do outro lado? Tá errado, manito Tá certo ou não? Não Esse aqui tá errado Põe assim, ó Entendeu? Vai que o bumbum Mexe 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 o bumbum Olha aqui, ficou bom Ficou bom, hein Ficou bom Ai, caramba Não Isso aí ficou bom mesmo, mano Gostei Eu não gostei muito desse jeitinho não, velho Tira isso aqui e bota E bota assim pra ver, ó Acho que ficou melhor do jeito que eu fiz ali, ó Olha aqui, ó Tá aqui doendo Se acha Muita coisa, muita coisa, não Deixa eu ver aqui perto Esse um bloquinho aqui tá quebrando minhas pernas Ah, o cara saiu da sua live? Não sei, cara O cara, eu falei Eu fui embora É Eu acho que é porque eu falei que não curto Naruto Ou que eu não assisto Não, não falei que eu não curto Falei que eu não assisto, né Naruto usa o Clark Opa, fazendo uma pergunta Gilson Derline 0202 fazendo uma pergunta Whistler Construções ao construir de telhados a sistemas de redstones super complicados Contrate já o Whistler Construções Ah, não Em Sun Lobby 4, o Ever não se responsabiliza por coisas erradas na casa ou piadas de mau gosto Ou ficarem falando Mr. Bombastique Mr. Bombastique É isso, véi Ficou bom, hein, mano É isso aí, véi Eu vou fazer o de cima, então Deixa eu só pegar meu froguete Que isso, hein, Gilson? Aí eu boto respeito Respeito? Peraí, deixa eu Só dar um bizu aqui, mano Você deixa eu dar um bizu aqui, mano? Deixa não, véi Pim 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 Pum 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 Muito alto aqui, né Já O próprio bloco é ruim que vai acontecer o cara falando no nome dos caras aí os caras que matam a gente que isso já tá com o comercial da empresa daqui a pouco eu volto vou ter que dar uma série de bojo são é nóis espero aí vai demorar aqui mesmo Não vai demorar Que bom Acho ruim O outro com um louvinho Tudo demora boa Mr. Bombastique Mr. Lobaloba Mr. Bombastique Mr. Bombastique Mr. Fantastic Mr. Bombastique Um cara que realmente Mr. Bombastique Imagina você conhecer um cara que realmente Mr. Bombastique Tipo assim, o jeito que ele fala, ele anda, tá ligado? Se veste Para pra que caralho falar assim, que caralho é Mr. Bombastique Mr. Bombastique Mr. Bombastique Mr. Bombastique é foda, mano É Eu errei O que que você Errou Ah, vamos pra deixar Mas errou I am And you No Que porra é essa Inglês bom, hein? Que porra é essa que você tá falando aí O nível avançado de inglês aqui tá brabo demais É o nível medo do inglês doutrinho Manito, depois Eu tomo copyright naquela música que eu tinha mesmo, Manito Não importa uma auto-copyright nessa live aqui, né? Eu não tomei copyright não, foi só um aviso Eu quero que você Reage aquele vídeo lá, velho Little Dick Little Dick não, velho Eu joguei a minha picareta fora Ó o nome do negócio Entrega no que que era Ah, mano, eu não to afim de tomar outro aviso não Não, deixa quieto Ele confessou, não O Outrinho, velho Outrinhoinho Querendo fuder meu esquema Ah, fiz lá de cá, né? Eu vou continuar aqui Avisa em baixo Ficado você reparou hoje, né? Hã? Hoje eu to meio apressado, você reparou, né? O cara maior O cara maior Mananóia O cara quer terminar o quanto antes Quero, mano É verdade, velho Quero ver Que pena que você quer Não vai ter Que isso, mano? Nem tudo que se quer Se conquista O louco Ué É verdade Que triste Então vai, depende, né? Fica aqui Fica aqui Ficou quieto, mano Que eu prefiro não responder esse tipo de coisa Por que, manito? Eu tenho medo de você, Utreme Que, mano? Que justifica seu medo Você Me dá medo Dá medo é eu Me dá medo é eu Que pena, Neutrim. Que pena. Aqui é um Broco, Broco de meio Broco. Mas pode ser um Broco de um Broco, aqui é um Broco de meio Broco. Entendeu? Não. Nenhum. É um Broco inteiro. É dois de meio. Tudo isso aqui é ímpar. É par. Dois de meio. Aí no canto aqui, eu quebro isso e boto três. Boto um Broco. Mais um. Ai! O que é isso, véi? Aí, véi. Me derrubei aqui, ó. Não! É que merda, eu não consigo pousar aí, véi. É difícil pousar aí, véi. É difícil pousar aí, véi. Olha lá, véi. Parece que os mosquitos que querem pousar na sua pele, mas não conseguem, tá ligado? É. Igualzinho. Hummm... Ser... Meio... 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 Tá, botei ali... É isso aqui, véi. Aqui... Oh, porra! Oh, porra! Porcaria! Se você fosse ovíparo, você botaria ovo. Todo dia de manhã você... Pera, mas ovíparo não é quem come ovo? Não, ovíparo é quem nasce de ovo. Não, ovíparo é quem come ovo. Não, nada de manito. Não, você tá errado. Tô não, velho. Pesquisa o que é um ovíparo, então. Eu não sei o que eu fiz aqui, velho. Ouvíparo, eu não google, hein? Que ou que produz ovos que se desenvolvem e que eclodem fora do corpo materno? Viu? Agora... O cara me envolve, hein? Não sabe não. Ué, o cara me chamou de ovo. O cara nasceu de um ovo com o meu próprio ovo, velho. Com o meu ovo! Pior que a gente também nasceu de um ovo. Não, 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 não é. Mas se você come isso aí, mano, aí é como você... E tal. E tal. Tô falando. Vou ficar quieto. Vai que vacilou agora, né? E tal. Melhor mesmo. Não vacilei nada. Ah, você vacilou, hein? Você que tá moscando aí, parço. Você que moscou, velho. Você que tá moscando aí, mano. Isso aí. Aham, isso aí. Olha pra mim se tá igual aí pelo cameraman. Tá muito longe, bonito, cameraman. Eu vejo. Mas aí eu não consigo mais pousar ali. É isso. Tudo pensado. Amor e soca. Soca. Não, não. Eu vou falar nada pra você, mano. Nada. Não compensa. Não compensa. Tá ligado? Tá ligado, meu amigo. Você é de ilerodeck. Ah, não compensa. Não compensa. Calma, coração. Fica tranquilo. Eu tô calmo em tempo. Isso aqui tá acelerado aí. Não, eu tô calmo. Ou será que não? Eu vou começar botando uns blocos assim. Aí eu desço. Se fosse uma casa menor, já tinha acabado. Mas não é uma casa menor, então... Vamo lá. Faz o favor. O cara... Cala a boca. É uma casa maior. O cara... Tá usando caminhão ainda? Quietinho. Vum. É... É caminhão doido. Caminhão é isso. Caminhão é bom, mano? Não. Curtiu o caminhão? Não. Vai. Vou modificar o caminhão. Poder pisar no freio. É, mudar na vida real. É isso. É, mas é isso mesmo, né? Uhum. Vai dar boa. Você modifica o sistema, bota a caixa de som de baixo, tá ligado? Não tem que passar assim, você pisa no freio. Ah! Imagina só que da hora que seria. Porra. Que que seria da hora, mano? Ah, um caminhão que falar em MT? Falar em MT é foda. Não. Nasceu um Lulinha ali, ó. Companheiro. Eu sou inocente, companheiro. Vai. Inocente já cai quebrando a perna. Oh, será que... Mas da hora que eu consigo sair, voando de baixo d'água. Gostou, né? Minha habilidade. Gostei. Até parece que eu jogo a Mine mais de 50... Eu jogo Mine há... 50 anos, mano. Ah, tá ligado. Eu inventei o Mine. É, tá ligado. Eu lembro. Do Gela. Tava com você, não lembrando? É foda muito tempo, que tá esquecendo. É, não dá pra lembrar esse tipo de coisa, não, mano. Não dá, não, mano. Ainda mais com você. A gente apaga. Criou um jogo foda, tá ligado? Que vira moda durante os anos e depois o cara me chuta a bunda. Tá ligado? Ficou meio esquisito essa parede aqui, não ficou, não? Não achei não, vai. Falei bonita, na verdade. Eu não gostei daquele meio ali, não, ó. Muito quadradão. Vou lá arrumar. É esse mesmo. Se eu não tô gostando, eu vou arrumar. Tá ligado? Não, esse aqui fui eu que fiz. Você não fez essa parte, não? Acho que eu fiz isso aí. Não, aqui fui eu. Eu volto na live. Não fui eu? É que ficou dois blocos juntos, mano. Aí fica zoado, mano. Isso assim fica da hora. Não. Tá sendo as legendas? Eu vou botar. Tá, tá. Tá, tá bom. Durante as coisas. Vai vir umas legendas passando lá, né? Tudo bem. Olha a diferença que fez aqui, mano. Eu já nem sei mais que parte que eu fiz. Você falando que ia voltar na live pra mostrar, mas nem sei o que que eu já fiz, o que que eu não fiz, velho. Eu fiz o do meio, você fez o de cima. É porque o jeito que tava aqui tava muito sem detalhe, mano. Tava muito reto. E nós não queremos um bagulho assim, a gente quer um bagulho profissional. O cara é profissional? Não, não. Olha, mano, a diferença que dá, velho. Só de ter um furinho ali, né? No meio da parede, ó. Ai! Bambu, mardito. Cuidado pra você não repetir isso aí, então, mano. Deixar o... o... o burroco inteiro. Olha ele. Nossa, pior que aqui embaixo é diferente. Aí embaixo é coisa, não tem como fazer a janela aí embaixo, não. Ficou feio aqui? Ficou bom. Só replica. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis... É seis? É seis, velho. Ai, ele tira algo na bunda. O pior é que, fisicamente, não tô ali ligando muito, não, porque isso aqui quase a gente nunca vai ver, tá ligado? Tipo, também, outra, né? Essa parte de baixo é separador, né, velho? Aí, eu seperei, chuff metal. Eu seperei, chuff metal. Faleci agora ali, velho. Cadê os pau, mano? Não sei, velho. Os pauzinhos, velho. Os tics. Os stick. Os dick. Os dick, meu amigo. Os dick. Era pra estar tudo aqui. Tem um só. Vou fazer mais, foda-se. Mais manito. O que mais tem é pauzinho manito. Só fazer. Vamos usar de caralho. Carvalho. Caralho. Mas que... Será que eu me dico de propósito? Pee. Ah, cê percebeu? Ai. Deixa do meio que eu faço, mano. Ah, mano. Não é zoeira com a minha cara, velho. Se foda nessa porra. 20 minutos só de live, né? Gilson. É... Eu descobri que no canal da Twitch do Mr. Bonnie tem um emote do Mr. Bombast. Ah, não, velho. Resgatou hidratação. É isso? Vamos tomar uma aguinha. Tô confiando nós, velho. Do cara lá. Né, mano? Obrigado, Gilson por resgatar hidratação e postura. Ai, arrumar as costas que eu tô precisando mesmo. Que isso, hein? Arrumei a minha aqui, velho. Pois é, lá. Quebra no meio, já era, velho. O que eu tava querendo fazer aqui não vai funfar, mano. Vai ser uma assim. E uma assim. Ô, miauda. E uma assim. Vai descer isso aqui. Aqui. Aqui vai ficar um lugar dois por dois. Que vai vir um aqui. Vamos ver. Vamos pegar um meio bróico. Aí peguei o meio bróico. Sim. Tá gostando da música que eu tô cantando, mano? Não. Gostou mesmo? Gostei. É aquele cantor de Godudu lá, né? Esse mesmo. É? E cantor que tem voz? Você falando meio bróico. Parecia que você tava falando meio bríoco. Ah, não, velho. É um pequeno. Meio bríoco é foda. Seria um anão? Ou Mr. Bombastic? Complexo, mano. Muito complexo. O que é essa? Não gostei de suar e não. Quebra e faz de novo. Tem que ser. Tem que ser. O que é o farol? 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 Ficou bom? Ficou bom aí. Quase que eu meti a testa ali no bagulho. Mr. T-T-T-C. T-T-T-C é foda. Mr. T-T-T-C. Mr. Testáculo. Testáculo é foda. Vamos lá. Vamos começar daqui pra lá. Tem quatro, velho. Quando tem quatro assim, é deterar o Tudatunda. Tá ligado? Tudatunda. Ah, eu vou fazer de um jeito aqui e tu vê se tu gosta, se tu não gosta. Até gosta, né? Equipinha. Bora, meu. É meio... Eu vou entrar por aqui. O que que é decepcionante? Ah, vai tudo, né? A vida. É isso. Vou pegar meio broco, mas não vai precisar. Meio broco não, broco inteiro. Broico. Meio broico. Hebroico. Hebraico? Porra. Pareceu que eu falei isso? Você não falou isso, não? Não. No bem, eu não hebraico. Hã? É vaso, ué? Porra, no. É cheio de bicho dentro da sua casa, mano. Tá, velho. Passei com os amigos que fizeram uma influência, é. Socorro, mano. Eu vou morrer pro esqueleto. Me escondi atrás da sua porta aqui, que não dá acesso a nada. Com um pouquinho de vida, velho. Meio broco. É baú, hein? Eu quebro um baú aqui, velho. Não sei de nada. É só catar tudo. Era o baú do separador. Calma, relaxa. Não é o... Não é o que você está... Não é o que você está pensando, não. Eu quase fui aí, velho, que tá acontecendo. Calma, coração. É agora. É agora que eu vou virar o bicho. É agora que eu como... Não, pera. É. É com você, né? Ô, Trim, como assim é bom meio broco? Hã? É que você falou meio broco, mano. Aí você falou que é bom. É bom, velho. Aí você falou meio broco é bom. Bom, né? É muito complexo, né? É meu... É meu linguajar. Tá ligado? É muito complexo. É. Tem que curtir um pouquinho pra poder entender. Por que ele bate? Pera aí. Eu vou ficar quieto. Aí é sad boy. Chora boy. Por que que não quer? É o cara que me rebaixa a cara. Deixa eu entrar aqui, vai. É o cara que me rebaixa a cara. Ué. Chora boy. Hoje eu tô tão brisado que eu tô... Tô nem sabendo mais o que que eu tô fazendo, não, mano. Aí. Ontem tava pior. Ontem eu tava perigoso. Chora boy. De cabeça pra baixo. Vou subir ali, velho. Vou pegar terra. Dá celto. Celto preto. Tá quase. Tá bem escuro, mas tá quase. Eu vou ficar quieto da própria coisa que eu falei, velho. Você sabe como que você faz uma moto virar japonesa? Como que faz uma moto virar japonesa, mano? Bota o chinês nela e vira. Bota o chinês nela e vira. A Yamaha. A Yamaha. Essa foi a única que foi boa até agora que você fez. Perdão. Mas é verdade. Essa foi muito complexa. A única boa até o momento na sua vida, na sua carreira. Tô louco, ué. Pior que é sério. Tô louco, ué. Eu sempre me sinto ofendido. Fala que tá brisado, é pessoal da igreja. Maconheiro. Ué. Não é bem assim, não. É isso, leque. É isso, leque. Ah, ela é leque. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. É isso. Então é aqui que eu vou mexer. Vamos escolher aqui a segunda janela. Então trabalhar do lado de cá, manito. Vamos trabalhar aqui, porque aqui vai ser complexo. É muito complexo. É muito complexo. O que ele gosta da... Vou ter que tirar isso aqui. Deixa eu ver se ficou um buraquinho só ali naquele cantinho. O quinhunhão. É, bota, não é assim, não. Nossa. É assim, velho? Sou. O cara só contei no chão que tem a minha casa toda. Dum. Dum, dum, ah, ah. Dum, dum. Dum, dum. Ah, ah. Dum, dum, ah. O que é o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei. Mas o chuveiro faz muito barro e o carro não passa. Ah. A música, velho. Você tá ouvindo isso? Não. Que bom. Algum problema? Nenhum manito. Porco. Você tem algum problema com isso? Eu não tenho nenhum problema com isso. Se você tem um problema com isso, o problema é seu. Você tá me... Agressiva. É, só uma gutpeme assim de mulher. Mulher, foda. Não é não? Mulher é bom demais. Do nada, tá ligado? Do nada, mano. É, no B.U. indo. E voltando. Eu preciso ligar o ventilador, mano. Eu vou passar mal aqui, velho. Eu tenho certeza disso. A doida tá tão réu assim, hein? Mano, eu tô suando. Eu tô pingando. Cata no Nether, mano. Eu vou ligar o ventilador, velho. Não dá não. Pera aí. Pera aí. Tá quente demais, velho. É muito ruim o calor, velho. Eu odeio calor. Tanco não. Eu gosto também não, velho. Também não curto, não. Tá quente demais, velho. Tá quente demais, mano. Você gosta de mim ou não, bem? Ah, nunca se sabe, né? Você tem no meio certinho, velho. Que isso, hein? Caralho, profissional. Eu tô ligado a assistir uma live dele, mano. Que dia. Ah, não sei, mas foi um tempinho, né? A assistir uma live dele, tá? Minha meta é assistir todos os vídeos que ele postou no YouTube de jogos de terror, velho. Já assisti. Tá louco. Não, mentira. É mentira. Eu acho que eu esqueci alguma coisa aqui. Não. Não esqueci, não. Não esqueci, não esqueci. Fiz nada, não, Manito. Ainda não. Ainda não. Mas um dia eu farei. Que pena. Você vai arrumar pra mim. Eu vou arrumar o quê? O cara já tá querendo quebrar o separador. Tá querendo, velho. É uma TNT, mano. A casa inteira. Nossa, o cara tá desfazendo da casa que eu tô ajudando a ele fazer, velho. Não vou mais ajudar, não. Só nós saberemos o trampo que você tá dando. Eu não vou ajudar, mãe, também, não. O cara nem sabe. Ah, rapaz, eu tô te pagando bem pra isso aí, hein. Zero reais, zero reais. Não, lógico que não. O cara é muito careiro, mano. Eu mando um zero reais e você me fala que o cara é muito careiro. Nossa, cara, coisa de profissional isso aqui, mano. Eu vou dar ele uma cerca aqui ainda, só pra dar ele aquele charme. Olt é o gado, o gato doente, e o Ez é o gato brigando. O gado doente, tadinho. O que? Não, eu tô morrendo, velho. É por causa que você tava metendo o gato comendo, mano. Nossa, velho, que descontrolado que eu tô aqui. Vai? Era lag. Aqui é com 4, ali era com C. De um lugar que eu tinha feito de 4. Não, velho. A frase saiu muito ruim. É, velho. Ah, não, velho. A frase saiu muito ruim esse negócio de fazer de 4 aí, velho. Deixa eu ver se eu acho uma parede aqui que tenha 4. Fazer de 4, velho. Isso é boa. É top. Ah, que coisa é essa, velho. Ai, que mundo é esse? Que coisa que a gente vive. Tá covardia superando, ó. Peraí. Faz uma casa de 4, mas era uma casa... Não. Mas era uma casa, casa mesmo, ou era uma casa de Lego? Que? Fez uma casa de 4, mas era uma casa, casa mesmo, ou era casa de Lego? É, colocar ponto num lugar que não tem bugou eu, velho. Eu não consigo. Travou, velho. Travou, velho. É muito complexo para a minha mente ler uma coisa com pontos meio bugados. Não me enfatou só essa paredinha, por isso que eu quero acabar esse lado aqui, hein. Que pena. O cara me apressando, velho. Tô vendo, velho. Pode só sua, eu acabei tudo. Tô fazendo o peão ali, velho. Quero pôr o peão, não. Nem vidro. Não. Aqui não tem espaço pra pôr vidro aqui, não. Mas aqui tem espaço pra pôr o peão. Não sou obrigado? Não julgo sua gramática, mano, mas é que é foda, velho. Vamos dormir que tá caindo raio. Tá caindo medroso, mano. E tá nascendo um bilhão de afogado embaixo da sua casa. Farme embaixo da casa? Ô, louco, mais uma farme. Cara, parece que eu tô no Japão aqui com essas musiquinhas, pô. Um dia eu farei isso de verdade, ô louco. Credo. Acabou, velho. Põe o Lampião lá no meio, lá, mano. Caramba, isso chega ali, não. Eu não tenho Lampião. Eu tenho Lampião 1. Não adianta, lá é 2. Tem que pôr Lampião, velho. Aí chega nós um dia e pensa em fazer, sabe o quê? Um separador maior. Quebra a casa e faz de novo. Ah, você vai fazer de novo, velho. Se você, você faz. Chama eu e eu, faz, você é foda. Vamos fazer o do meio aqui primeiro? Ah, pera aí. Segura a mãozinha aí. Tem que pôr os tronquinhos, manito. Faltou os tronquinhos ali, ó. Tronquinhos onde? Troncou a perna, mano. Foda. Tem que pôr 3 troncos aqui, ó. Pode pôr, pode pôr. O cara fica de 4 construindo a casa do amigo. Dorme do lado do amigo. O amigo falou que gosta de meio brioco. Um casal perfeito. É isso, é isso, né, o tronquinhos. É Gilson que escreveu isso aí? Não sei quem escreveu isso. Então, Gilson tá com... Gilson tá... Tá com uma mente boa? Não, acho que ele tá descobrindo muita coisa não. Cê, velho, achei, hein? Realmente produtiva, mano. Acho que eu tô descobrindo essas coisas aí, velho. Nossos segredos, velho. Segredinho. Segredo ele não pode saber, pô. Verdade, velho. Falou. O quê? Terminou aí pra eu poder... começar aqui? Tá bom, vamos tocar aqui, velho. Enquanto isso, vamos dar um bisu na live. Gilson! Como é que tá o som? Como é que tá a musiquinha de fundo aí? Diga-me, diga-me. Dá-me, dá-me. Dá-me, dá-me. Dá-me, dá-me. Dá-me, dá-me, dá-me. Meu áudio tá bom? O áudio do trinhoinho tá bom? E aí? Tá tudo bom? Tudo bem. Cê tá bom? O quê? Olha aí. Vamos lá dar a casa pronta. Uma nota. Mais uma parte pronta? Não, tá não. Faltou ali, ó. A parte sua aqui, ó. Tem que pôr coisa pro tronco também ali, ó. Minha? Onde? Cê fez lá em cima já? Fez, né? Aonde? Ah, ficou bom pra caramba o que cê fez ali. Aí não pode pôr porque é diferente. É. Você não vai pôr nas paredes. Você vai pôr só nas divisas. É. E é isso. Então é isso, mano. Aqui tá finalizado. Nós demorou 43 minutos pra fazer esse lado. Cê vai fazer um aqui também, ó. Vai colocar a broca aqui, ó. Tá vendo que aqui tem um cruzamento? Coloca aqui também. Olha lá de cá. Preciso virar o camarame, Manito. Segura aí. Aí, foi. Ah, voa. Eu vou fazer o take, mano. E dá tipo de frente, tá? Vou, então vamos começar do ladinho aí, pra acertar. E vou ficar um take só aqui. Levando tudo. Segura aí, vamos fechar só todinho primeiro, então. Demorou? Pode ir. Alô? Alô? Não. Não. Ah. Ah. Ah, tá certo. Eu ia te derrubar. Tá ligado. É, maldoso comigo demais. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Aqui não tem janela. Vou abrir aqui só pra eu passar. Ah, o que eu tô passando? Aqui é o meio de novo. Deme, deme. Vamos resolver isso aqui, ó. Vamos ensinar como é que se faz. Tem o meio bloco? Tem. Quatorze não, véi. Quatorze é bom, mano. É? É só. É. Sabia não, mano. Ficou bom, hein? A decoração mais difícil que eu fiz até agora foi essa aqui. Não dá nem pra ver aqui o ângulo que tá o cameraman. Não é nem pra ver mesmo, não. Ficou ruim. Mano, eu odeio trabalhar na bordinha assim, mano. Ah, faz o que eu fiz aqui, mano. Não é o que eu fiz aqui em cima. Peraí que eu tô catando item. Minha voz já tá falhando. É isso. Ó, nós trabalhando pra caralho, véi. Vai, vai, vai. Dá-me, dá-me. Hidratação, de novo. Postura, de novo. É isso, véi. O cara vai me fazer virar uma bolha d'água. Mais? O cara me ofendendo, mano. Depois se julga amigo. Cara, se julga amigo fazendo uma coisa dessas comigo, véi. Não posso? Não posso? Que pena. Você não tem o menor direito, meu querido. Tenho mesmo não, véi. Por isso que eu uso mesmo. A próxima hidratação vai ser duas. Você vai beber água e a outra vai beber leite do boi. Dá boi d'água? Assim que é bom, mano. Depois eu vou lá ver como é que o boi tá. Se ele tá de boa, se ele tá ainda produzindo leite normal. Tem que dar um banho no boi, mano. Aí chega um desavisado na live. Eu tava ali ver se dá pra tomar o leite do boi, tranquilo. Ah, não, véi. Ah, não, véi. A gente tem do boi pegou muito, véi. Isso aí, não. Eu tenho medo disso aí, véi. Eu tenho medo. Eu tenho medo? Que pena. Que pena, manito. Você põe os lampião e a... E os bagulhetas, tudo aí, véi. Os lampião? Yep. Ah, não. Não, não. Ah, não é possível que não vai. Ender Peel? Você tá usando Ender Peel? Eu tô. Mas faz que Bill die do que usar Light. Pior que é verdade. Puts, mano. Quero usar Ender Peel. Ender Pérola. Então você usa uma Pérola. Sim, eu uso muito você, mano. Ah? Hein? Hein? O cara me mandou um... Hein? Tô fazendo a minha vida, assim. Tudo errado. Tudo errado. Cadê o lampão? Põe o lampão aqui, mano. Eu só tenho um. Bota outro. Eu vou ver de longe se cobrar um. Podia olhar o meu também aqui se você tá agredendo. Não, tá horrível. Pode quebrar e fazer não. Mentira. Tá feio mesmo? Não, tá bom pra caramba. Tô a trollar você, Manipo. Relaxa o cu. Curação. Vamos passar pelo ADK, né? Vai gol-se. E aí, rapaz. Tá bruto, hein? O que é? O seu som nosso aqui tá violenta. Discussão. Nossa, arma 1. Fazer mais. O dia que for fazer uma... O dia que for buildar, tá ligado? Tipo, uma construção tão tryhard igual essa aqui, tá ligado? Algum dia, não sei. Eu crashei, mano. Não, voltou, voltou, voltou. Quer dizer, eu caí que eu ia falar, mas eu falei crashei. Mas você entendeu o que eu falei, né? Não. Segundo dia, né? Se eu for pra realidade de novo, assim, tá ligado de construção. Tô muito lagado, mano. Tô muito lagado, mano. É, por quê? Não sei. Eu acho que o Redmi bugou de novo. Não é só a Net fazendo live ou não? Não. Na live tá de boa. Ué. Não é verdade? Na live estás de buenas, muy buenas. Nossa, velho, nem te conto, mano. Conta aí. Elevador hoje. Antigão. Foi nitro, né? Antigaço, elevador, mano. Antigaço, antigaço, velho. Dá até medo. Dá até medo de trabalhar num negócio desse, velho. Só isso. Será que a gente tem que ser lá de cima, hein? Não, mas é... O bagulho é rústico, mas é da hora, velho. Querendo ou não... Dá um medinho? Dá um medinho, velho. O bagulho é muito... O bagulho é muito louco, velho. Como é que o negócio funciona, velho? Tudo analógico. O bagulho é muito, muito irado, velho. Como é que você consegue o seu trabalho de consertar e elevador? Ah, eu sou técnico em eletromecânica. Daí eu tenho um amigo que é engenheiro. Daí ele abriu a empresa e chamou eu... Pra trabalhar pra EULI. Assim que é da hora, né, velho? Sim, porque daí eu não tenho um patrão. Eu tenho um amigo. Que é mais da hora ainda. Como é que eu coloquei ali os brocos? Foi assim e depois virar pro lado. Depois foi isso aqui. Depois foi... E... E... Lampão, mano. Oi? Preciso de lampão ali. Já coloco. Tá tudo sem lampão. Eu quero saber o que você prontou aqui, mano. O que, velho? Tá feio? Você quer fazer a janela fora de centro mesmo? Sim. O que você acha da ideia variada? Olha de longe pra você ver como é que ficou. Acho que ficou feio. Mentira. Ah, não. Sei que sabe, velho. Só que não vai ficar com... Padronizado com nada que tem na casa, mano. Eu comecei a assistir The Walking Dead. Aí eu achei legal. Só que demora um pouco os episódios. Quantos minutos que é? Uns 40? Uma hora. Porém, acho que é uma hora. Tem uns aqui de 50. Ah, mano. Tá, virou mob spawner dentro da sua casa. Mob spawner... Foda. Queria. Lampão. Onde tem lampão é nas decoração. Tem isso. Outro em um e não coloca os lampão, eu coloco. Vou colocar só os lampão. Os vidros ficam por conta. Será se eu vou? Tentar passar ali sem precisar pousar e botar o lampão. Bota o lampão! Bota o lampão. Bota o lampão. Mas aí é bom demais, velho. Eu acho que a hotbar tinha que ser mais ou menos do tamanho de o... Ah, sei lá, com uns 15 jogos, tá ligado? Que? É a hotbar do jogo. Olha essa barrinha aí, ó. Pra que, velho? Podia ser maior, não podia? Não, podia, mas... Vamos ver já necessite disso. Quantos episódios você viu hoje, Wilson? Em cima você já fez? Não. Eu vou tentar de novo. Agora eu não bati em nada. Deixa eu pousar aqui pra ver como é que tá. Ah, tá bonitinho, mano. E aí, Gilson. O que que você tá achando das... Das Brilde aqui, mano? Das Brilde. Mano, ele tá ficando, velho. Não tem que ficar feio, não. Impossible. Tem que cagar muito. Tem que ficar feio. Tem que cagar no pau. Tem que usar bastante. Aí, chega um desavisado e quebra. Falta uma TNT. Eu vou fazer aqui, mano. Faz agora aí embaixo, tá? Pra ficar aí bonitinho. Oi? Ah, então eu faço aí de cima. Melhor. Deixa eu imagina... Você não fez isso, seu treino? O que que eu fiz, mano? O cara fez tu não errada no meu... Ah, não, velho. Pronto, arrumei outro. Nunca veio um treino, ela ficou por mim, velho. Mas foi você mesmo? Você colocou o bloco da parede na reta do telhado. Será que fui eu mesmo? Foi? Aquele bloco ali não tava ali, não. 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 Acabar hoje não é acabar a casa, velho. É, impossível não acabar hoje. Nunca diga impossível, velho. Não, não tem como, não. Acabastei hoje. Nada é impossível, mano. Acaba disso. Ué, pular um buraco de minhoca é meio impossível, mano. Nas condições que temos hoje, sim. Mas quem sabe com a tecnologia que teremos futuramente. Ah, não, cara, brisou, velho. Não brisei, não. Eu falei sério. Tô ligado, velho. É pra quem queria pular no lugar de minhoca, velho. Eu. O trem vira, literalmente, uma minhoca. Você sabe que o buraco de minhoca não é isso, né? Literalmente é a minhoca. Você pula... Crudinho. Eu achei que você estava falando buraco de minhoca de... De viagem no tempo, mano. Ah, brisou, hein. Ah, mas aí você tirou a minha vibe. Ai, ai. O cara tirou a minha vibe, mano. Eu falo que é o buraco de minhoca. Sei o que você está falando. O buraco de minhoca. Era o porra, hein. Dá vontade de estudar astronomia. Pior que dá, velho. Só que, tipo assim, fomos estudar astronomia, só tem... Astronomia? Senão está boa hoje, Manito. Ah, sempre foi boa na dicção. Tá ligado? Não funciona. Prum, prum, prum. Prum, prum. Prum, prum. Que pinho... Que pinho que você parou aonde. Não precisa parar não. Pim... Oh, merda, viu? O cara fazendo telhadinho aí, assim. Que isso, cara. Nunca duvidei da sua... Da sua... Pro alguma coisa. Eu não sei o que... Acabou, velho. O que se... Acabou, velho. Quebra, quebra, quebra. Quebra isso tudo. Quebra isso tudo. Bota isso aqui. Lá pode deixar. Cavalo. Deixa eu fazer direito isso aqui, mano. Porque eu não tô gostando do que eu tô fazendo aqui, não. Você não faz esquia, Arthur. É então, né, mano? Muito legal o que você fala, hein, mano? Proprei de piada. Então proprei que eu fico até feliz, né? Ui! Ui! Já parou pensar que esse negócio... O quê? Já parou pensar que esse negócio... Vou mandar, vou mandar oi aí. É só um cara que é... Ele é gago e ele tem o Nintendui. Ô, mano. Ui! Caramba. Vou embora, mano. Mano, eu não tenho com esse tipo de coisa, não, mano. Vou embora. Pô, velho, eu tô ruim assim. Foi horrível. Foi horrível. Foi ruim, não, mano. Foi horrível. Porra. Tem que ir meio bad. Tem que ir meio bad agora aqui, velho. Eu uso minha capacidade mental, tá ligado? Pra poder... Desenvolver uma piada legal dessa. O cara não gosta, tá ligado? Ficou boa, mano. Ficou boa. Nunca falei que ficou ruim, mano. Longe de mim dizer isso, velho. Jamais diria isso pra você, Manoito. Jamais, velho. Jamais diga, jamais. Eu não sei nem como é que eu fiz aqui, mas eu fiz. Me ajuda a copiar agora, porque eu não sei como é que eu fiz, entendeu? O quê? Não compreendo isso, Manoito. Nenhum. Eu também não compreendo o que eu disse. É igual o Gilson falou. Foi boa piada, só não teve graça. Ah, essa piada minha é muito complexa. Vocês não entendem, não. Não é, não, não. Eu não entendo. Vocês não entenderiam nunca. Não, tá certo. Também. Também, também. Também, daí eu. Também, daí eu. Também. Não, né? Ô, Nietzsche. Ô, Nietzsche. Entra aqui, Nietzsche, na cadeia. Hã? Tem a lolly bombada? Não, eu nem quero. Por que eu vou te mandar depois? É muito engraçado. Ah, não, velho. O cara vai me mandar esse tipo de coisa, Mano. Por quê, velho? Fica endiado. Eu não quero. Tô te brigando. Não, manda não, Nietzsche. Preciso mandar não. Não quero ver, não. O Nietzsche conhece a lolly bombada? Pelo que ele disse, sim. Se ele falou que manda, é porque ele sabe. Mas não é a lolly bombada que eu tô falando, com certeza, porque a minha é diferenciada. Ah, então eu não quero ver mesmo, não, Mano. Relaxa, foi. Nada de errado, não. É só uma guria que é muito forte, tá ligado? E ela verge lolly, é engraçado. Ela tem uns bração tipo Hulk, tá ligado? Ah, entendi. Quero ver, não. Obrigado. Não, vou te falar sim, eu não ligo não, eu mando sim, não sei. Eu não vou ver. Vai sim. Eu não vou ver. Algo errado aqui, Manito. Manito. O que mais tem aqui é algo de errado, Manito. Algo de errado, Manito. E eu não sei. Tem de errado. É o que, E.T. Coitado, deixa o Bilu quietinho, Mano. Não ria. O que, véi? Nada. Falei alguma coisa? Falei nada. Acho que falou, hein. Até parece que eu falei alguma coisa, falei nada. Falei quietinho, mutinho. Quietinho, hein? Será que não, véi? Nunca saberá os Manito. Não. O que eu botei ali, véi? É muito complexo, Manito. Ah, não, véi. Eu não tô aguentando mais esse foguete. Eu tenho que fazer um rapel logo nesse jogo, véi. Fazer o quê? Rapel. Acho que eu botei três ali, né? Não, foi dois. Foi dois. E para quê? Deixa a Erat na vida real. Existe. Você usa... Você usa... Nitrogênio líquido dentro da garrafinha pra você voar, Mano. Ah, vou fazer isso aí, véi. Pode fazer, confia que dá certo. Será que é muito meu peso? Ah, com certeza, Mano. Confia que dá certo. Vou até fazer um vlog no dia. Pode confiar, Mano. Queria poder botar algum broco aqui, véi. Como é que ficou com meio broco, então... Não vai rolar, não. Não que eu posso fazer isso aqui, ó. Horribre, horribre. Hororoso, hororoso. A minha LOL bombada é um homem bombado com roupa de empregada e orelha de gatinho. Pega umas portas, né? Tô ligado, esse daí eu conheço. Mas não é a mesma, então? Não, não é a mesma, não. É outra, conheço. Esse daí é famoso no TikTok. É engraçado porque daí dá umas musiquinhas, legal. É homem? É homem. E o que você vai mostrar? Ele é tipo um bodybuilder. É uma mulher. Puta. Esse puta saiu sem querer. Eu já não sei se foi sem querer, né, Manito? Eu ia falar puta merda. Ó o dogo. Ah, uau. Eu faço com ele, velho. E aí eu boto pra você. Ele tá triste, mano. Por que aí? Ai, por que eu caí? Tem cerca pra me doar, mano? Não tem, mano. Você tem que fazer pra mim? Você faz pra mim? Fico devendo. Por favor, faz cerca pra mim, hein? Fico devendo folgado demais, velho. Não sou folgado, não. Ah, eu faço uma crafting table aqui. Cadei de lá, velho, pra poder fazer. Beijo quieto. Tô fazendo. Fico devendo folgado, velho. O cara me escraviza e me chama de folgado. Tô te pagando, velho. Uhum. Mentira não é. É verdade também. Verdade, né? Verdade, me é muito menos. Passou as motos de EP na 1, tu louca aqui, véi. Podia filmar a RONET que passou. É um caminhão, isso aí, né? A última vez que eu escutei isso, eu era caminhão. É isso aí, porque eu tô em esquina, tipo, a coisa veio longe. É semáforo aí onde você tá? Não. Me faz falta só tu, Manito. Acabar aí. O outro falou. É uma mulher, Wesley. Puta. Eu tinha sacado, só que eu deixei quieto. Ó, o afogado pegou um item aqui, mano. E aí, meu querido? Já vou te mandar já, aqui, o avó de bombada. No zap? É no zap. Eu não quero, véi, não. Tu vai gostar, véi. Vó de bombada. Falta uma frente só, Manito. Só algum lado, né? É. A frente não, a frente já tá pronta. Uma frente, porque todas são frentes. Você acabou? Hum? Acabou já? Eu vou finalizar a acrobação aqui. Pode finalizar, acabou. Só falta os blocos seus que você não colocou. Ah, você colocou já. Já coloquei. Ali falta colocar só o... Eu não coloquei. Quê? Eu tô sem problema. Aí, ele me manda. Wesler. Wes, super machista opressor. Eu quero. Depois eu mando pra mim. Aí, eu não sei se ele quer o vídeo. Tá ligado? Vai colocar o quê? Os troncos. Já me mandou o vídeo, mano? Já me mandei, né? Já me mandei, mano. Levei aí. É isso, véi. Vamos ver. Eu não queria, não. Tô com medo. Mas aí é bom, meu senhor. Nem... Nem coiseia, véi. Coiseia, foda. Eu vou mutar o microfone. Deixa eu vir aqui na live. Não é demais o vídeo, não, véi? Tá de boaço o vídeo, véi. Só amanhã dançando, véi. Não é não, véi. É bobeirinha, véi. É isso, mano. Acabei de ver o videozinho aqui. Tá bombada, véi, que não? Vou mandar pro Gil, se foda, se ele pediu. Cadê, Gil? Cadê o C, Gil? Tá aqui. Facinho de achar. Não falo com ninguém, véi. Meu louco, sou ninguém, véi. Eu não falo com ninguém. Entendeu? Que pena, que pena. Ah, Mimi. Ah, eu dei isso aqui, véi. Não, pera aí. Pera aí. Eu já deitei. Mas vai esperar um pouquinho bom, hein? O que você tá fazendo? Pô, aumenta aqui os troncos do que ficou faltando. Vamos bater a laje? Agora, agora não. Vamos finalizar tudo primeiro. Basta a laje por. Eu não sei como é que você tá fazendo esses blocos aí, não. Daí eu vou deixar por conta sua, mano. O que? Pra colocar do outro lado lá. O Gil falou que amou, mano. A menina dançando. Eu também. Sincronia, mano. Qual que foi a sincronia? Eu falei também, eu também. Não, mas cortou sua voz. Depois você olha na live pra você ver. Só o nada. Que pena. Falei juntinho. Tá bem. Tem três afogadas já com item na mão. Eu vi que eu mandei essa vagabunda aí, véi. É bonito, véi? É, pra opinar sincera. O que que é bonito? A casa, hein? O vídeo, com certeza. Você curtiu a aula do Bombada, né? Curtiu, mano. Vem curtir, véi. O cara afundou, nossa. Ai! Vai lá, vai. Vai lá. Eu vou morrer. Não, é impossível. Eu tava com pouca vida já. Ah. Não encontro o mob ali, véi. Você chegou a ver? Olha pra trás. Eu cheguei a ver, mano. Eu tô falando pra dormir. Vai ter que colocar lá do outro lado ainda, véi. O que? Morri, mano. No lado eu bati, fiquei deitado. Ué? Eu bati a cara no chão e fiquei deitado, mano. Ah, tem que pôr do lado de lá também, véi. Vai comi. Por que vesgo, Gilson? Deixa o zumbi virou dando o zumbi afogado na minha frente, véi. Essa brincadeira. Parece que eu pôr o lado de cá primeiro. Falta o pôr aqui, véi. Que agonia olhar essa casa por baixo, véi. Flutuando. Ó. É, não. Tem que fazer um negócio aí, véi. Pra casa ficar alta. Fazer uma montanha? Tampando a casa? É isso. Fica delirando, mano. Fica muito com o sol lá, véi. É por causa do lag também, Gilson. Fica muito com o sol. Ah, vai. Sacanagem isso aí, hein? Tá baianando não, município. Hã? Tá baianando não, município. Bibera eu sair daqui pra dar flechada. Esperar você fazer aí e a gente começa o outro lado Pra você virar o cameraman É Tem quantos lados lá? Os três tronquinhos, olha O que? São três, tá certo Tá certo Colocou seguindo os de baixo A altura tá errada? Caralho, tá parecendo a música do Ben 10 Nossa, mano, tá bonitando a parte de trás, velho Olha isso aqui Tá bonito, hein, velho Ainda mais que é um só no meio, ó É Bora finalizar então agora de lá? Deixa eu virar o cameraman Só falta uma, mano Vamos começar da onde você quer que comece? Vou começar do lado de lá Na frente Beleza Deixa eu virar aqui Eu não posso pôr música, mano Nenhuma música aqui Porque depois esse vídeo vai pro YouTube É complicado É Esse vídeo não Essa live inteira vai pro YouTube Daí eu não posso colocar nada Tá ligado? Não é isso, pode começar Tá gravando Posso? Pode Alright Eu vou fazer de um jeito bem simples esse daqui Tem problema? Não Preguiça, né? Também Tá ligado Vou fazer a praia de cá enquanto Vai ser simples, mas vai ser bonito Capite? Capite Eu não mereço Eu não mereço Não Eu não mereço Comer lixo Comer o que? Comer Lixo Quer eu ver essa música já? Não Eu nem quero Eu não mereço Ixo Não é que tá faltando, mano Está a faltar Broquito Broquinho Meu bloquinho acabou Opa Luizinho TBR YouTube BR Obrigado por me seguir aí, mano Obrigadão mesmo É nóis, manito Como é que você tá? De boa? Gil 02 Pera, o que você disse? A live Gai O Rara Do YouTube Que? Hã? Ah, não entendi Nem eu As pessoas que são inscritas do outro e Eu não entendi nada que ele falou Eu não entendi o que ele falou Nice, Luizinho Tá de boa? Eu vou dar uma voada aqui pra ele ver a casa, mano Ó, AAA Ai Eu esqueci de usar o foguete Ó, Luizinho Vê como é que tá a casa aí Dá uma nota pra nós Aqui na casa Ai Olha aí, bonito Vê o que você acha da casa Que nós estamos fazendo aqui Ó Olha que coisa bonita, mano Pelo menos eu acho que tá bonito Tá lindo, mano Gigantesco o bagulho Mas dá Não, a parte mais bonita É você ver que ela tá voando, mano Que isso, velho Você vai voltar pra mim, velho? Traz bem umas escadas de pedra, faz um favor Escada de De tijolinho? Não, normal De pedra mesmo Tá nesse citão de mim aqui, velho Um pouquinho Se as lives Se as minhas lives vão pro YouTube Todas as pessoas que são inscritas do Osh Me viram um game Igual uma Ah, Gmail Igual a Vadir Nox Não, a live do Do CGMN Igual a Vadir Não foi pro YouTube, não Ou será que não? Não foi Eu olhei Foi sim Foi sim É da casa automática Tá no YouTube É da escada de pedra, né? É da escada de pedra, né? É Já tem feita? Não, acho que não sei, manito Acho que eu não sei Aqui não tem Vou ter que fazer Essa live Essa live aí Ela Foi uma das mais namoradas Que no meu canal Ela viu coisa Eu vou aí, manito Vou ter que pegar a minha seca Também Acabou a minha seca aqui Então assim Arigato Alô, cai Caiu, mano Você caiu, mano Pena É a escada que você precisa De pedra? Seca também Eu pego aqui Eu já tô aqui, já, manito Cerca de pedra? Eu pego aqui, manito Eu já tô aqui, velho Você vai fazer cerca de pedra, mano? Mano, já estou aqui, velho Eu tô fazendo já Mas pra que você vai fazer cerca de pedra? É cerca, não, velho Falou cerca Falei não, velho Ele falou cerca ou não falou, Jus? Falei não Tá tranoia comigo, né? É, você falou cerca Volto na live, hein? Eu também volto E eu posso provar É, na live da casa automática O triunho tava fazendo aqui, ó A casa automática, ó Aí você chegou e mandou Ia meter Exatamente Eu fiquei com vergonha, velho Quando eu assisti, velho Por que, velho? Eu me senti vergonhado A reação sua, velho Não te conhecia ainda, velho Do nada O maluco dá uma g... É, velho É, velho Eu fui com o... Ai, velho Eu não tenho com o nome Ai Qual é o nome da sua série mesmo? É Oltcraft, né? Ok, só louco O cara só não sai dela O cara não sai dela Esse é o nome Não, não esqueci, não Eu só não me lembrava o nome Falei, para Mas não esqueci, não Eu não lembrava, não Ah, não Não esqueci, não É, build é complicado É sério É sério, mano É sério, mano Qual andar que você está buildando no segundo? É Ok Não, não coloca Oltcraft, não Coloca Oltlives É, deve aparecer no meu canal de live lá É, vai aparecer todas as lives do Oltrinhoinho aí É isso mesmo, né? É, é isso mesmo Agora você tem a gemida lá, mano Lembra não, vai Tem que dar uma assistida de novo Tem, tem, mano Pior que tem Putz, mano, sério Que merda, hein O pior é que ter É, esse me complica, Manito Por quê? Lembrando essas coisas, velho, da vida É bom, velho É bom lembrar Das coisas ruins Das coisas boas As coisas ruins Ah, ué Tipo, a farm de slime É bom lembrar Ah, eu gosto dela, velho Para Mas gostou Mas gostou de ter feito Sinceridade Gostei, mano Sinceridade, gostei Uhum Não, sério, mano Juro pra você, mano Gostei, velho Não me arrependo É a live construindo a casa automática Deve ser a segunda live construindo a casa automática Sei lá É a nossa primeira live lá É a mais antiga que tem É, é por aí mesmo É aí que eu tive a ideia de fazer o canal de lives Porque é Ficou muito complexo A pessoa chega e fala Ah, fez no criativo Ah, fez no criativo, velho É assim mesmo que isso faz É pra prevenir, nós faz isso aí Fazer um frio, velho Tá fazendo um barulho Assim, ó Sou eu Sou eu Andar na rua de manhã Certo pra escola, tá ligado Fazer um barulho de vento na orelha Tipo que vai Bons tempos Bons tempos, né Pior que é bons tempos, sim, mano Não, pior que é sim Tô usando, não Falou sério Uma saudade Dá um pouquinho, velho Das pessoas Dá pras pessoas Da escola Algumas pessoas também Que dá saudade Ah, eu tenho saudade de todo mundo, velho Eu gostava de estudar, mano Eu gostava tanto de estudar Quanto da escola E dos amigos E de tudo Era um dos poucos momentos Da minha vida Em que eu me socializei É eu? Porra Vai ter um, dois, zero Um, dois, três Aqui o meio é diferente Mas eu vou quebrar assim Só pra eu ver Nossa, o meio aqui é bem maior Dois, três, quatro, cinco, seis O meio é aqui Vou fazer uma janela maior aqui, pode? A Pfizer O que eu tô fazendo Ficar feio Se ficar feio Eu xingoceio Se ficar feio Você vai tomar Opa, fica feio então Eu não acredito no que eu ouvi Eu não acredito no que eu ouvi Eu não tenho Uma masculinidade Eu não quero Eu não quero O áudio tá bom, hein Tá bom Qualidade zero Qualidade zero Qual é a música? Qual é a música? Qual é a música? Que merda É, véi Que pena que você quer dar uma descansada, mano Que pena Quero ver como é que eu vou fazer esse meiota Vai no canal do Outrim, aqui no Twitch Vai em Clips e acha lá, você vai achar Acho que não Foi? Acho que não tá em Clips, não Tá Se não apagou, tá Ah, deve tá não, deu apagado, eu acho O cara ficou com tanta vergonha de Sejus Que ele apagou o negócio Não é isso não, véi Ó, é pra você ver que amigo que você tem, Sejus Não, Sejus, eu te amo, Sejus, sabe disso Mas tá ligado que, né Tem que evitar algumas coisas, né, véi Ah, mentira Eu fiz uma limpeza lá no canal do Outrim, mesmo Deve ter nada, não Tinha uns creep lá, muito nada a ver, véi Por que que você apagaria aquela obra-prima De mida de ouro do Sejus? Depois eu vou abrir aqui o meu canal de lives aqui Vou procurar essa parte aí que o Sejus dá de mida E morri Nabinho indo, Nabinho voltando Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Outrim Já escutou o que eu contei aqui, né, a diferença Aqui é Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, cinco Isso é muito triste Já arrumei Era isso? Que bosta Era isso? Que bosta Continua no novo, novo, novo Tem que ver Galo cantando cedo Depois do jornal Comprar três sapatos Porra, você ofendeu o Gilson, mano Por que, mano? Você falou que certas coisas tem que evitar Daí Ele achou que Você tinha que evitar ele, mano Não, mano, não é isso, não Agora Não, agora você falou Tá falado, coitado do Gilson, mano Pede desculpa Desculpa, Gilson Você entendeu errado, Manito Não faz o que dizer, não Porra Pendendo, coitado, velho Eu te bato Vai vir Desculpa, Gilson Você mora no meu kokoro No meu kokoro é foda Só que kokoro é em japonês é coração, né? Sim Então Mas se ficar em português foi meio esquisito Não é em português, é japonês, cara É mesmo assim Fica esquisito Em dentro do solo Eu vou finalizar a minha parte Que pena, Manito Rapidão, vou fazer uma pausa aqui Vou dar uma olhada se você acha que eu vou ver o Creep Eu não posso abrir o kokoro não Porra Esqueci dos detalhes Vai fazer outra parte, monta isso Ah, você já começou a fazer ali embaixo Ali embaixo onde? Aqui embaixo, o que é? Falta pôr os lampiões Lampiel Você fez igual eu Porque eu tô fazendo Meio diferenciado, mano Eu copiei do lado de lá, Manito Eu tô fazendo meio diferenciado aqui, mano Ah, o Gilson não desculpou Ele foi embora da live, Manito Ah, para Eu não tô zoando, não, velho Você pode olhar o chat Para você ver que ele nem falou mais nada Olha o louco Você ofendeu, coitado, mano Não é bem isso, não, velho As coisas que você me fala, velho O que tem, velho? Ofendeu, coitado, Gilson Os amigos Não, você fez ao contrário aqui, Manito Não tá igual os meus, não Eu fiz do lado de lá, velho Igualzinhos aí, velho Você fez igual o qual? Eu do nombro, velho Ah, então tá certo Então se for igual o do meio Tá certo Ah, do nombro Nossa, tem muito afogado debaixo da casa, velho Tô até com medo estranho Afogado é complicado, velho Ih, caí, velho Caiu Tá trolando eu aí, velho Por que que eu tô te trolando, mano? Calado, velho Não tô calado, não Só estou quieto Abres espanhol Abres espanhol Não estou calado Só estou quieto Entendeu a diferença Não estou falado Não estou mentindo barulhos externos Não estou falando nada Manito Diga-se Sinta-se a vontade em pôr Lampiones aqui Já passa aí com os Lampiones Lampiones? Será que o Japones comprou o PC dele, mano? O Japones tava pra comprar um PC? Tava Esse mês, eu acho Ele falou no chat da live lá Ele comprou o PC Tô curioso Depois eu vou perguntar a ele O Japones tá um mundinho também Bem da hora, velho Não conheço Não conheço O mundo do Japones, não Mas é foda, mano Mas é da hora que eu tô afundando Nossa, tem muito bichinho aqui Eu acho que nós todos teremos futuras Tem certeza que vai finalizar agora Dá pra nós ir jogando agora Mais tarde Não, vamos enrolando Enrolando é foda Não, não tô com pressa A gente não tá muito correndo Nós vamos procurar detalhes Se ele vai ficar feio Aham, não vamos nem ver os detalhes Vamos com calma Mas tem menos aqui Amanheceu agora? Parece que sim Eu acabei já Vou deixar pra você fazer essa parte de cima ali E vou fazer o topão, tá ligado? Me traz minha escada, velho Você acabou já? Ah, mano Aguenta a mão Eu tô em cima de você botando broco, velho Stop, velho Vamos para deixar o que eu pego lá Eu tenho um crafting aí pra você fazer Você quer? Ui, já fui, já fui O bagazinho já gastou uma linha aqui de madeira, hein Mas não vai usar mais? Acabou Então é o interior da casa, hein? Vou fazer ainda Só que nós estamos tão tempo buildando isso aqui Já que a gente tá meio acostumado já a fazer a build É, eu não tô olhando mais nada não, mano Então não, velho Vou fazer mais Fazer o topo aí, né? Tô fazendo o topo aqui Topo é chatinho também de fazer, mano Assim que você faz o topo é pra puxar o 3D pra nós, hein? Pode puxar o 3D, mano Não, porque mais uma... Pode puxar já Pelo menos na minha opinião Tem o terceiro pra fazer ainda O que é isso, velho? O que é isso, velho? Aham 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 Tô bem, não 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 Entendeu o que os villageros falam? Entendi Fiz aqui meio diferenciado, acho que ficou bom Gostou do jeito que eu fiz? Já olho Olha, agora vou perder o meu raciocínio, bonito Beleza, então vou fazer a bordinha começando de cima Aqui, fosse você fazer de baixo, mano Porque é mais fácil Dica minha De baixo pra cima? É, bem mais Página invertida, tudo bonitinho Dá pra colocar invertida? Dá, velho Começa, se vira pra cá, ó Coloca invertida É assim mesmo? É assim mesmo É, bem mais fácil, não é? Gostei da dica Eu posso fazer aqui já ou você vai vir? Pode fazer Pode ir fazendo aí Que vontade Deixa eu só craftar mais aqui 20 não dá não, né? Ok 20 escadas Do dois lados não 30 Vai mudar? Não disse, podia inventar a jetpack no Minecraft, isso é bom Mas nós já temos a jetpack Jetpack de verdade E isso não é uma jetpack? De mentirinha Parada no ar, tipo um criativo, sabe? Mod Tipo, morde Morde O BO aqui, tem que ficar trocando de ferramenta, tá ligado? Tipo, pega uma chave, pega... É Essa brincadeira leva um tempão pra fazer isso aí Já posso fazer o outro lado? Pode puxar, não tem a palha aqui não Esqueci que é diferente mesmo Não tem a palha aqui Não tem a palha aqui Não tem a palha aqui Que é o BO Aleatório Hã? Que é aleatório? Que que é? Que é? Que é o BO Não foi aleatório não, pra mim fez sentido aqui Agora eu vou dar uma volta aqui, corrigindo os errinhos aqui Que fica Na hora que Você BUG Que você BUILDA É Aí desse aqui tem que ter um... Deixa eu ver se não tá igualzinho Tá certo Vou ver a frente aqui, como é que ficou Certo Tem um acima Falta esses outros três aqui Tô só fazendo um ajuste fino aqui, bonito Tá, aqui já finalizou, bonito Tô fazendo um ajuste fino pra deixar... Tô fazendo um ajuste fino pra deixar... Beautiful so much Finalizou Ok? Não Falta os tronquinhos, eu esqueço os tronquinhos, véi Não é possível que eu acabe de novo Não é possível que eu acabe de novo Oh, cara Oh, porra Eu acabei de abertar de novo Agora que essas madeiras eu sei resolver Essas madeiras ficam de quina Vou fazer um tronco revestido com um cavalo escuro. Que bom, hein? Você nem entendeu, né? Não. Não sei se eu fico feliz ou triste. Eu acho que eu tô feliz. Você tem mais escada de pedra? Não, né? Eu tenho 42. Me deu, porque daí eu não... Ah, não. Eu tenho aqui algumas, eu acho que dá. Não vou usar tantas também. Tenho 7, eu acho que dá. Vou gastar mais uma. Aqui que eu tô... Tô me aperreando. Já é voado aqui de dentro do separador, mas esqueci que aqui tem teto. Não, aí não tem teto, não, velho. Dentro do separador tem. Separador. Entendeu, velho? Agora falta bater a laje, bonito. Agora sim só falta bater a laje. Bora? Não, peraí. Aqui tem que ser de... Carvalho escuro. É. Tem ali no bloco. Você quer fazer meio bloco já pra não nascer bicho aqui? Não, vou fazer com bloco normal que eu vou buildar em cima depois. Nossa, tá com a tocha aí, não nasce nada não. Posso começar ou...? Não, pode não. Eu tenho que gravar, maninho. Finalizei agora a parte lá. Acabei de fechar. Vou dar uma voada em volta da casa, mano. Tá bonita, hein, a casa, hein. Isso, velho. Tá faltando... Mano, tá faltando vidro aqui, velho. É, tem que colocar, manito. Vidro e lampial. Então não acabou não, mano. Tá. Vou ficar na parte de baixo aqui. Nessa parte de cá não tem nada. Nem vidro, nem lampião. Essa parte que não é fez agora. Tô faltando um lampião ali e eu não tenho. Falta muito lampião. Eu vou dar uma voada em volta. Opa, ficou um detalhe aqui, mano. Tenho certeza que ficou esse detalhe pra trás. Ficou, mano. Quero pousar ali. Mas eu quero saber como. Mano, não dá, velho. Muito difícil. Outro inho, hein. Outro inho, tá aí? O cara mutou, mano. O cara me odeia, mano. O cara me odeia. Ae, Jos. Outro inho, eu pedi o perdão pra você, você não tava aí, velho. O cara me odeia, velho. Outro inho ficou mudo do nada, velho. Vai morrer. Algum bicho vai spawnar do lado dele aqui e não vai nem ver. Tá de noite Salvou o trinho, vai Tive que te tampar num buraco Porque você ficou paradão Tá de noite Tá de dia Agora você se vira pra sair daí Valeu, mãe, obrigado Pede desculpa pro Gilson de novo, mano Agora ele tá aí Eu ia pedir desculpa, Gilson Me desculpa, Gilson Não sei se ele entendeu errado, velho Não quis eu vender Se eu te ofendido, me desculpa Aí agora eu tenho Tem que terminar lá de lá Agora eu vou lá em cima, mano, tá ligado Vou botar lá de lá, velho Não, terminar aqui Botar os vidros e os lampianes Ah, não põe os vidros não? Não, eu não tenho vidro Eu boto os lampianos, se tiver aqui Quanto que tá faltando lá de lampião? Vou lá contar Vou lá contar Aí, ó O Gilson aceitou Seus desculpas Falta um Dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito, nove Falta muito Pega uns Sei lá Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito Nove Dez Falta dez Mais um aqui do outro lado Que você não colocou Onze Aqui falta Isso, meu querido Falta mesmo, velho Tem muita coisa pra fazer Esquece Vai dar o outro Em cima também tem Nessa mesma direção Só que lá não tem janela Em cima Tá, mas meus lampiol Acabou, velho Falta dois, velho Você tem lampião aí? Não, não tem nenhum Tem uma Lamp É Tocha Vou take aí Eu faço Lampião aqui Aí, Gilson Acabamos A casa Acabamos, né? Falta botar a laje da casa agora A live do Travis Scott Eu não tenho salva no canal, não Mas eu tenho Ah, eu formatei meu PC, mano Eu tinha no meu PC Mas eu formatei Então eu não tenho mais Mano, eu quero um quarto top Aqui na sua casa, mano Ah, eu vou alugar com preço bacana, mano Gratuito Não, alugando, mano Aluguel Quanto? Vai, mano É, uns dois dias de serviço Pra noite aqui Meu Deus do céu Eu não quero mais Não terminou ainda não, Gilson Falta o teto aqui, ó Ai Que isso, mano? Eu meti a testa na parede aqui, mano Falta fechar aqui Bater a laje, né? Bater a laje agora Depois de bater a laje Acabou Aí é interior Interior é É outra hora Pois Interior é por último Bem por último Bem depois Tomorrow But tomorrow Algum dia Algum dia, quem sabe Só eu dar uma olhadinha aqui no meu baú Ah, não tem um baú Tá funcionando o resto é de menos É Eu vou Vou uns lixo aqui no baú Aqui Não vou usar agora Porque agora tá madeira também, né? Então acabou que não vou usar Você queria ver como é que tava sua voz antigamente? Aqui vai pôr madeira que nós não vamos usar? Ah, não Aqui já tá um monte de lixo É, lixo Essa aqui, né? Acabou de escuro Pinheiro Agora vai ser bom, hein? Agora vai, mano Vou ter que fechar outro mine aqui, mano Pera aí Nem preciso de outra mine Mas tá gravando, né? É Vou bater a laje Vou colocar também Ué? Vou dar loja Ah, ah Vou dar loja E que isso não tá como? Barra milhão Pois é Ah, mano A voz não muda O cara Time lapse, mano Pra mim O cara mandou um Time lapse Time lapse Fica parado, Leandro Mas bonitinho, assim De compridinho Do outro lado Apenas vamos encontrar no meio Vamos fazer listradinho? Vamos fazer listradinho? Pulando um bloco Depois não vem tampando Esse bloco do meio Entendi Eu não sei nem o que eu tava falando, Gilson Eu tô doidão Não sei o que eu estava falando, não De cima De cima a casa parece um símbolo Que? Minha casa é uma estrela? Que? Eu não queria Sério? Sério? Vou pra cima Pra você ver Depois que eu terminar aqui Eu não vou Ela tava falando Sua voz Sua voz Não mudou nada Eu acho Aí você vai ver a voz do Gilson Hoje em dia Dê-mei, dê-mei Eu buguei aqui, mano Eu vou pular dois aqui Tá Ó Vai vir aqui Eu vou ali Tá gravando de cima? Tô de cima E aí, cameraman? A casa parece uma estrela mesmo Que é as estrelas Símbolo religioso Tá ligado? Deixa eu dar uma olhada Pra você ver Beleuza, Creuza Aqui então vai ser o Jardim do Éden Nobinho indo Nobinho voltando Pior que agora Tá isso mesmo Outrinho vai vir aqui Eu vou vir aqui Vem do lado de lá pra cá Fica fazendo andar, mano Puts Fica fazendo andar Andar é complicado É... Tava literalmente Todo mundo falando Não Todo mundo que eu conheço Tô falando que Minha voz engrossou muito Fica envergonhado Depois eu vou ter que ouvir Sua voz então Porque eu não sei A sua voz do Gilson Tá tipo Eu sou o Hulk Mr. Bombastik Até buguei aqui Botei 15 blocos Mas... Olha... Vaz do Gilson Tipo assim Dame, dame Dame aí Depois você me mandou um áudio Gilson Pra eu saber Aí você pulou dois Eu tô pulando dois Você pulou um Você que errou aí, Manito Não, Manito Eu tô... Pode olhar na minha live Que eu pulo um Você pula um Você fez isso aqui No caso Você fez isso aqui, ó Não, eu fiz aquele lá Pulei um Pra você fazer Eu ia adivinhar Você pulou um pra mim Eu tô pulando faz tempo, velho Eu pulei pra tudo, hein Eu pulei em todos E você pulou só agora, velho Porra, era só manter É, aí combinou Eu já tava trabalhando Já no raciocínio Lógico que o cara vai Raciocina Depois de eu ter raciocinado Agora você vem de lá pra cá E eu vou daqui pra lá Enchendo Entendeu? Faz assim, ó Tipo Pulando um também? Não, assim Olha aqui, ó Ó Aí você pode também Mais fácil Mas eu não tenho Skill pra isso, não Tá doido, né? Não é possível, né, velho Ah, sim Vai ser bem mais fácil Fazer isso aqui, velho Ó, se eu ter botado Na diagonal Ajudou, hein Ajudou Vai cair não, hein Ah, você falou Eu caí Ah, velho Não é possível Eu vou ficar com o bloco Na mão A base vai passar direto Eu vou ficar com Dois pé aqui na mão Acabou eu cair Eu não tenho O que fazer isso aqui, não, mano Eu faço, velho Tá pulando um, velho Você tá abandonando É pra você, velho É pra você fazer, velho Mas você tá vendo Que eu tô parado O cara O cara O vagabundo, mano Eu quero que eu faça Os vídeos dele O cara tá pulando Três Que pena, mano Nossa, o cara Deixou três aqui pra mim Ai, meu pé dormiu, velho Fiquei com a perna cruzada Ah Dá só mais uma perna, hein Não, essa aí já tava É um tanto Eu fico botando o bloco Na minha frente Olha mais pra baixo, bonito Olha mais pra baixo E cai Aí, ó Será que eu saio? Saí Caraca Eu prefiro olhar mais pra frente Porque daí pelo menos Eu tenho a chance E barro o tempo De Parar Aí, ó Quase que eu caí Mas eu Não consigo parar Essas lagadinhas Que dá com a Dutuki Mano, também Foda O cara já tá me expulsando Meu escravizor já tá me expulsando Eu não botei nenhum bloco aí, tá? Não, né? Eu juro que não É, que eu queria as tochas Fizer o clipe Eu te mando pra você ver Eu quero que eu desbroco na mão, velho É lógico Fica aqui no make mesmo Eu queria as tochas Fica aí Fica aí pra não nascer o... Peraí, chega Nossa, a casa vem estrela, mano Na server Essa é foda Na casa é uma... Na casa é uma estrela Na casa é uma cenoura Você ia falar cenoura Eu ia falar uma cerca Então, esse aqui foi o último arquivo da Amelapse, manito Vamos parar por aqui Vou pôr Fazer um toche no... Eu tô tão longe que foi nem diferente Aí, manito Vai botar de quantos em quantos essas tochas? Não coloca nada no diagonal, manito Diagonal? Legal Todos os blocos? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Tá pondo no quarto ou no terceiro? No quarto Ele nasceu o bicho aqui já Um, dois, três, quatro Um, dois, três Seguir essa lógica sua aí não deu muito certo não, né? Mais ou menos vai economizar toche, manito Quatro em quatro Aí, ó Seu espaço ficou escuro Ficou quase nada no escuro Engraçou quase nada de tocha E começou bem Agora eu vou pegar daqui, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Não vale a pena Vou botar ela no meio Botar ela no meio Ah, espalha a tocha aí Depois você vai tirar Tinha uma textura Bem depois Eu vou tirar isso aqui, né? Tinha uma textura do Wilson Que ele mostra o chanque Que pode ficar escuro Dá-lhe tocha, velho Duas tochas vai dar dói fada Pronto Não nasce mais nada aqui, mano Pronto Não tem, manito Não parece uma estrela? Não Acho que parece De onde você tirou que isso aqui parece uma estrela? Na minha visão aqui da câmera, parece uma estrela Olhando bem no meio do centro assim, parece uma estrela Não parece não, mano Eu tô brisando aqui já Não parece estrela, não Tomar um banho antes de dormir, né? Tá bom Fiquei fora da cama Tá muito feio de cima Calma, Gil, você não sabe o que vai fazer lá em cima Ninguém vai nem se abrir também, velho Tá feio de cima porque você não sabe o que vai ser feito lá, pô Calma, coração Calma que vai ficar bom Que vai ser feito uma coisa beautiful Beautiful so much Futuramente É porque por enquanto Não decoração tão cedo, né? É, é igual o Gilson falou, mano Uma estrela é uma estrela muito espancada Vou desenhar uma estrelinha assim Dá pra ter um vazante aqui, ó E morrer, tá ligado? E morrer Tô me batendo Antedig, mano Pronto, deixa eu manter Pelo menos agora você tem um separador que você pode tacar item ali, mano Não é? Agora essas coisas que tá aí tudo aí fora Dá ali no separador Né? Mas pode fazer isso, mano Esquiza pra mim aqui O cara quer escravizar, mano Deixa eu pegar esses itens que tá aqui Não, vamos fazer também Eu vou só resolver um bagulho aqui, mano Você falou que tava vazando item Ah, é lá em cima Tem que arrumar esse funil aí Funil, velho Não tá vazando funil não Funil de... Entendeu Não vai vazar mais nada aqui, manito Quebrir a perna Que pena A minha perna Pronto, manito Agora tá safe mode O que é? Caiu aí, hein Cadê um pulo dali? Que é... Carvalho escuro Carvalho escuro Laje de pinheiro Pinheiro Carne potre Eu tô organizando manual As coisas que não tá muito chato De organizar, tá ligado? Eu faço também Vez em quando Pra não sobrecarregar o sistema também Tocha eu vou ficar com elas na mão Será que precisa, né? Eu vou dividir na verdade as tochas aqui Só pra eu poder encher o inventário E tacar tudo no separador Isso na verdade não acabou bem cedo Que eu pensava, velho Demorou duas horas pra fazer Vou pegar tudo que é madeira aqui Pega só as madeiras, na verdade, né? Daí as madeiras dá pra separar manualmente Tô fazendo aqui a... Caralho da frente Que foi faltando Aqui tá certo Aqui tem umas coisas misturadinhas, ó Daqui não precisa ser aqui, ó Pode ser tudo aqui Hum... Sal... Sal anará Pensei Eu não sei ler nada do que tá escrito aí Mas tá bom Já tá me batendo a soninha, mano E a ca-ca-ca-quit-se Não é bem Oi Vou botar um detalhinho Nem manito Você faz as mãos pra nós? Não Tô organizando aqui Cuenta a mão Só um minutinho Carvalho escuro Carvalho escuro Carvalho escuro Carvalho escuro E é Carvalho Carvalho aqui Carvalho aqui Tem carvalho aqui É o que que tá faltando de detalhe, manito? Lá fora Tem uma parte Do ladinho Só um momento então, bonito Já que aqui é carvalho Eu vou botar mais carvalho aqui Carvalho escuro, vou botar aqui Carvalho eu vou botar aqui Dinheiro, ali Peguei pedra, vale pra pegar pedra Onde, manito? Deixa eu mostrar aqui Cadê você? Eu tô aqui organizando os itens na frente da casa Aqui, olha Olha aqui Ali, olha O que falta aí? Só botar igual embaixo Eu tô sem broco Também tô sem É qual madeira que é mesmo? Pinheirinho Pinheira Eu não tenho... Ah, eu acho que eu botei pinheira aqui Eu não tenho mais nenhuma coisa de pinheira não Vou fazer, vai Sobrou muita madeira, hein? Tá bom Ih, o cara vai mandar tudo isso em áudio, velho Não, velho Não faz isso não, velho Só fala um oi lá e já tá bom Não faz isso comigo não, velho Eu já recebi um áudio em 5 minutos Não, o Jesus quer mandar áudio falando 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 Saiu no Nara Sensei Kimi Sei lá o que mais Putz, faltou carvalho aqui, mano Você coloca carvalho aqui pra nós? Carvalho? É Carvalho, madeira bruta mesmo Vou ter que pegar Falta 2 Eu pego lá Tá pertinho pra mim mesmo Deixar aqui assim Vamos lá de novo Dá-lhe a cara na parede Dei Lá vamos nós Madeira Madeira, 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 madeira Madeira, madeira Isso aqui é Vamos fazer umas tábuas disso aqui Pra não Não ficar misturando É o pior que é sério, mano Tu não planta Não planta aquela merda não, mano Ó o loco, mano Como você adivinha que eu ia plantar o mundo Bem aqui na seca Porra, cresceu instantâneo Que isso Cresceu instantâneo não, velho Tá normal Não, deu uma subidinha Só um tapinha no visual da cara De frente aqui, mano Porque eu tô achando meio feio A frente aqui E boas, manito O cara passa bem, velho Pisei mesmo Achou ruim? Achei, velho Que pena, mano Sobrou item no chão Pega pra nós Não pega não Deixa comigo Nem posso Eu vou entrar full de itens Deu coração aqui Será que você não passar ali Cata item, mano? Eu botei pro separador Se virar esses outros itens aqui Tá Nossa, tem mais aqui As madeiras fui eu que separei No caso Mas o resto Falei Se vira aí, parça Esse é o alcance daqui Meia boa Depois eu vejo lá Depois eu vejo lá Gilson Como eu botei direto No separador Agora tem chance De item não separado Pra aquele baú de baixo Ali, tá ligado? É bom que a gente até testa ele Tá Ele tá funcionando Vamos testar assim, ó Vamos ver se vai ficar bom mesmo Eu vou botar ele como próximo item Já pra Pra separar Se ele for A primeira luz tem que apagar Só subir aqui A luz ali tem que apagar Apagou ela E a botinha tem que estar aqui Tá certo Já que eu vejo Gilson Aguenta a mão aí Vou jogar um pouquinho Um gol melhor, ó Demais, mano Nem vi Mas eu já sei que melhorou Pinheiro Não cabe mais nada aqui Vamos botar baú Não tem O baú ficou no qual Qual lugar, velho Carvalho É, né Saber, eu já vou deixar Algumas coisas aqui E tudo Carvalho, Carvalho, Carvalho Carvalho Carvalho, Carvalho Levar o baú Carvalho 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 Se tiver item separado errado, não é o separador não, mano. É eu. Gostou do separadinho que eu fiz aí? Onde? Dentro das Shulker. A Shulker Box aqui é só tacar no separado, ó. Não, não taca o Shulker cheio no separador não, já tá tudo separadinho certinho dentro da Shulker. Já? Já. Você botou aqui dentro ou não? Não, não. Eu já separei tudo dentro da Shulker. Nossa, quase você me mata do coração, velho. Nossa, que dano as costas. Eu vou fechar a live e daí eu mostro o áudio do... O áudio seu pra ele, mano. Mas em live não irei fazer, não. Ah mano, é sério, eu tô me enchendo aqui no baú, o esqueleto tá me enchendo o saco, velho. Morre aí, vai. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ter uma liberada no sistema aqui. Vamos tirar tudo que for de pedregulho. Todo pedregulho desce pra cá, se que pode ser. Só pra dar uma liberalda, se que pode aparecer. Antigo item não categorizado, provavelmente carne podre. Fiz um pum. Será? Vamos ver. Botão de carvalho escuro. É pra ele tá aqui. Eu vou lá ver. Já vou levar até um, caso não esteja... Não. Deixe quieto. Depois eu vejo. Nossa, quanta pedra, mano. O que que é preocupante, Manito? Ué? Você tá vivo? Você tá bem? Eu tô vivo, mano. Mais ou menos, velho. Que graça. Vou tirar esses vidraços daqui, esses vidros. Aqui não. Vou deixar. Ah, vou tirar também. Muda, ó. Já falou? Falou, mano. Tô dando uma liberada aqui no sistema, pra não ficar... Tanta coisa assim. Deixa o separador funcionar mais esforgadinho. Esse vidro acenso a clara aí é meio triste. Então hoje se inicia a nova temporada. O que? É a nova temporada. Que nova temporada? Tá sério aqui no mapa? É, a Fórmula é a mesma coisa? Você botou a chucar inteira aqui, já cheia de... Cheia de que, mano? Foi uma boa ideia ter feito isso. Ah, tá com tudo o material dentro dela? Sim, foi uma boa ideia. Se precisar é só... Só dá-lhe. Vamos ver o que o separador vai... Separador é foda. O que o separador vai entregar, mano? Vou pegar um bizu nele aqui. Vê o que o rapaz tá entregando ali. Andame. Vê se ele vai entregar lá no andame mesmo. Andame é aonde? Andame é... Ih, rapaz. Me pegou agora, hein? Não sei se é decoração, não sei se é madeira. Eu tô entregando junto com o... Carvalho. É isso mesmo. Ah, mano. Você me perdoa. Não, não quebra não, véi. Quebra não, quebra não. Não dá, véi. Tá muito ruim locomover aqui. Não, véi. Quebra não. Tá muito ruim passar aqui dentro. Eu não sabia que a gente vai fazer as colunas da casa, véi. É a separação da casa, mano. Eu não quero ser gigante, não, véi. É muito grande isso aqui, hein? Não, mas você reformula do jeito seu, véi. Tem que... Tem que pensar mais na frente, manito. Quebra e faz do zero. Tá doido. Já pesco a tapa, véi. Pesco a tapa é foda. Acorda esse, acorda esses. Ah, aqui é carvalho escuro. Acorda aqui. Vê se tem mais alguma coisa aqui que eu posso ajudar o sistema a não ficar tão sobrecarregado. E o resto aí ele se vira, né? Com certeza. Vou tirar a vidraça. Ah, deixa ele se virar aí. É isso, manito. Agora eu vou jogar umas tochas pra ele também aqui, né? Guarda a tocha. Deixa eu dar um bizu. Se tem mais algum baú aí fora. É não. Só o meu ali escondido. Mas eu vou deixar o meu aqui. Hum, rapaz. Esse colorinha tá ficando bom, hein? É isso, mano. Acho que eu vou até fechar a live porque a gente acabou já. Só vou finalizar a live mostrando aqui o... Falta o shaderzão, hein, mano? É, vou botar o shader e a gente vai dar um rolê. Shaders. Vamos ver se ficou bonito mesmo. Agora é a hora da nota, hein, gente? Não sei quem tá assistindo. Mas é a hora de vocês darem nota. Qual que é a nota máxima? A nota máxima é a que a pessoa quiser. Nossa, velho. Vou até dar uma volta aqui, velho. Que bagulho é esse que a gente fez, velho? A gente não é muito bom da cabeça, não, mano. Vai, ficou muito bonito, mano. Nossa, olha isso, velho. Pô, ficou pensando em casa de servidor, não ficou parecendo? Aquelas builds de servidor, já viu? Aquelas builds de servidor, já viu? Aquelas builds de servidor. A gente nem ia fazer nada. Com nada tão grande, né? Com nada a gente resolve, tá ligado? Nossa, que casa louca que ficou, velho. A história é que ela tá oca, né? É. E embaixo, lá no fundo dela, ela tá em cima da água. Só na parte que eu não tô curtindo muito aqui, essa beirada da frente, tá ligado? Muito... Muito flutuante ali. Não tô curtindo muito, não. Não. Flutuante, você vai resolver outra hora. E aí depois, com o tempo, nós resolve. Tá gostei delesão ligado, né? Vamos ver a casa lá, a casa tomática. Lá é um zoom da hora, velho. Vamos ver de cima dela. Eu tenho que aumentar o champ aqui. É, Nubin. É, mano. Que isso, velho. Realmente, nós estamos de parabéns, velho. Estamos de parabéns. Quantos de champs você pôs? Os 12. É. Olha isso, mano. Que bonito. Isso tá muito doido, mano. Vamos dar aquela montanha lá, ó. É onde que eu te levei no comecinho da sua live. Pra ver... A de ladinho. Nossa, velho. Aqui de cima, Nubin, ó. Aqui de cima. Olha que da hora, velho. Que isso, vai ter a casa automática ali, mano. Olha o tamanho da casa automática, tá ligado? Ela é grande, tá ligado? Olha a nossa casa lá e a casa automática, velho. Nossa, compara as duas, velho. Mano, olha a minha tela aí na live pra você ver. Isso aqui merece um print, mano. Eu tô vendo sua live. Não, fica olhando pra sua casa. É lá, velho. Fica aí. Fica aí, fica aí. Fica aí, paradinho. Fica aí, fica aí. Olha reto pro meio da... Ah, não. Fica aí. Não pode olhar pra casa, mano. Vou tirar print e depois eu te mando. É muito Thumbly, né, mano? Ponto. Ponto. Vamos lá no motor caído pra ver ele lá também? Vamos. Eu vou deixar até aberto aqui, só. Se eu print... Eu não esqueço de te mandar. Nossa, Nubin. Qualquer ângulo é bonita, mano. Não tem ângulo feio nessa casa, não, velho. Vai, fica aqui na minha frente de novo. Não tem ângulo que fica feio isso aqui, não, velho. Fica no... Olha a minha... Fica do outro lado. Vem mais perto de mim. Mais... Pra trás. Agora você só aperta aí pra trás. Aí, tá bom, tá bom. Pronto. Quero ir lá nos afogados pra ver se tem como ver de lá. Vamos, mas você vai ter que aumentar o chunk. É. Agora é o momento foto, né? Momento foto. Daqui, ó. Vou dar uma lagadinha pra você aí. Não tem problema, o meu já tá em 16. Nossa, Nubiuiuiuiu a cidade, velho. Opções, gráficos... Você pôs em quantos? Eu coloquei em... 21. Vou colocar igual. Dá pra ver a mob trap daqui, velho. É. Olha a casa daqui, velho. Que aguenta que fica também. Qualquer ângulo, mano, é bonita, velho. Não tem ângulo feio não, velho. Pera aí, deixa eu... Agora. Falaram que ficou feio em cima, né? Eu vou lá em cima, né? Tô olhando pra mim. Tô olhando pra mim. Tô olhando pra mim. Não, não. Aqui essa posição tá muito longe. Vamos lá dar a mob trap lá. Era pra eu tá lagado? Eu tô com o mesmo FPS. Eu tô lagado. É de cima que fica tão bonito, não. Depois que tiver o jardim lá vai ficar bonito, mano. É. É o The Spoiler. Mesmo assim a casa é bonita. Mesmo assim a casa vai... Tá bonita, velho. Ah, é. Compara a casa com outras construções, tá ligado? Tipo, não faz sentido, mano. Vem aqui, vem aqui. Na casa de mel. Não, a casa de mel é muito baixa. Vamos em cima da árvore. A árvore... Isso, essa aí mesmo. Se eu FPS deixar eu pousar aqui... Aí, mano. Ficou olhando pra mim. Pera. Tinha uma posição boa aqui. Três. Pronto, Manito. Falta as fotos, Manito. Falta as fotos, Manito. Essa última aí vai virar thumbnail, hein? Não tem nada não. Falta as fotos, Manito. Essa última é a thumbnail. Mas você tem que dar meio que uma borrada na casa. Pra não ser spoiler. Pra não ser spoiler. Deixa bem borradão mesmo. Só dando pra ver a silhueta da casa. Aqui. Vamos finalizar hoje isso aqui? Vamos, vamos. Vou finalizar o vídeo? É. Vamos. Deixa eu trocar minha tela pro Mine aqui. Tô gravando mesmo? Então vamos ver isso. O próximo que eu vou fazer aqui é fazer as pendências antes de atualizar pra 1.17 e depois mexer no interior da casa. Tirei o shader só pra eu não ficar tão lagado, mano. Mas se você quiser colocar... Eu vou deixar sem shaders no começo. Depois eu troco e mostro com shaders. Não tem como. É outro jogo com shaders. Né? Tipo assim, não adianta fazer suspense não. Porque o pessoal já virou na thumbnail. Pra você tá ligado? O resultado da casa. Você já começa gravando a casa assim, já tipo... Meu Deus, véi. Não ia louco. Vou guardar uns brocos também aqui que tá meio sujo no inventário. O inventário tá limpinho. Ainda tem 13 foguete comigo. E o meu tem 41. Ao contrário, fica 14. Come um. Não, come o tanto que mata a fome. Pode ou não make? Pode. Pera aí, fala um ar pra mim. Ah! Alô, som, 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 som. Meu som tá pegando não. É gravar mudo aqui. Alô, som. Beleza. Vamos lá então? Uhum. Uhum. Ó, véi. Quê? Falei fazer um suspense aqui, mas nem adianta fazer um suspense, mano. O pessoal já viu, tá ligado? No time lapse, véi. Você chegou a falar alguma coisa antes? Não, véi. Cortou, né? Não escutei uma palavra do que você falou. Eu tava aqui moscando, quietão. Lubinho. Mano, olha isso aqui, mano. Que construção linda, véi. Mano, tá muito bonito, véi. Olha isso. Que orgulho. Eu vou até fazer um suspense aqui, mas não vou não, porque o pessoal já viu, né? Na time lapse o resultado. Sim. Não vale. Não vale muito a pena, não. Mas, Carol. Olha isso, véi. Olha isso, mano. Eu não acredito, mano. A gente buildou um negócio que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia fazer um negócio desse, tá ligado? Jamais, véi. Muito grande, véi. Então, mano. Como que acho que ficou um pouco confuso, assim, os ângulos no time lapse. Bora dar um rolezinho no mapa pra mostrar pra vocês. Bora. Pra que lado você vai primeiro? Vamos primeiro aqui na casa automática, porque, né? Vai de frente com a casa. Sim. Vamos olhar daqui da varandinha do Vinicão, que ele sempre grava vídeo aqui. Olha só, véi. Nossa, mano. Que lindo, né? Mano, olha que coisa bonita que nós fez. Dá um zoomzinho lá, aproveitando o inputfine. Muito, muito bonito, véi. Olha que coisa bonita, mano. Olha isso, véi. Cê tá doido, mano? Aqui, eu acho que eu vou ter pôr shaders aí. A gente merece, hein? O que cê acha? Mano, coloca aí, véi. Coloca o shader bonitão aí, mano. Vou pôr, véi. Mas não... Mas faz suspense, véi. Fica olhando pra mim, ó. Fica olhando pro feio e depois só olha pro bonito. Mano, não é bem? Pode ir, não é bem? Vou virar, hein? Vai, pode. 3, 2, 1 e... Tadam! Continua bonito! Fica bonito, não é mesmo? É. Mano, com shaders é outro jogo, mano. Não tem como. Olha isso, mano. Tá muito bonito, velho. É muito lindo, cara. Olha isso, véi. Olha essa construção, mano. Mano, mais da hora é o reflexo na água. Sim, olha ali na água, tem um reflexo ali dos napião e tals ali, ó. Isso é muito bonito. Tá ficando de noite. De noite é a parte mais bonita do shader. Sim. Cê quer dar mais uma voada? Sim, vamo mostrar, vamo dar um 360 na casa pro pessoal ver. Vamo. Vamo montanha aqui, ó. Vamo ver um ângulo bom também essa montanha aqui. Vamo bem no topinho dela aqui, ó. Coisa bonita. Ó o pó do sol, véi. Nossa, véi. Que isso? Muito bonito, véi. Olha ali, véi. Olha a água, véi. Que bonito. Tá muito alto aqui. Pera, deixa eu ir um pouquinho mais pra baixo. Porque vai ficar pra cima, né? Nossa, véi. Olha que bonito, mano. Não tá nem entrando direito. Parece que pôr um pouco de chunk aqui. Pôr 17. Pernambi. A casa bonita, mano. Essa aqui é a casa bonita, mano. Né, mano. Nem parece uma casa. É uma mansão, mano. Não é mais casa. É uma mansão, velho. Olha isso aqui, mano. Que lindo, velho. Olha o Cripo aqui, mano. Cuidado com o Cripo. O Cripo. Eu realmente, velho, eu tô meio assim orgulhoso porque eu nunca construí tão bem construído, tá ligado? Tipo assim, eu nunca tive a oportunidade de pegar e construir algo tão bonito, tá ligado? Ter uma ajuda tão bacana como essa aqui, véi. Pra poder construir algo tão bonito, tá ligado? Ah, véi. É sério, mano. Quanto tempo que a gente ficou em live, mano, fazendo isso aí? Mano, calculando tudo, com as TimeLabs, foram mais de 6 horas. É. Foram 3, 6, 8, 10 horas fazendo, contando com hoje, véi. 10 horas. 10 horas pra construir isso aí, mano. Que fora as lives, né, de pegar material que eu fiz também e tal. Sim. Uma montanha ali, véi, pra poder vir por trás da casa. Tipo assim, mano, todo o ângulo dela é bonito, tá ligado? Até um ângulo feio essa casa, véi. Aqui é meio perigo. Aqui nasce muito bicho. Olha ali, véi. Que bonito, mano. Não é, mano. Nossa, véi. Da hora demais, mano. Mano, vai mais na ponta aqui, perto dos baús, véi. Pousa aqui nos baús. Olha que bonito aqui de perto, véi. Pera aí. Isso aqui, mano. Olha a água, mano. É. Essa água aqui, véi, com reflexo, mano. Que da hora. Olha esses raios de luz. Esses raios de luz. Vamos do lado de cá, véi. Pra poder ver aqui, mais ou menos, que pé da forma de ferro aqui. Ah, no fundo não adianta, é muito longo. Na forma de ferro não adianta, mano. Vem aqui na arvorezinha, ó. A forma de ferro é muito longe. Fica tampando as coisas aqui. É, o que tampou aí foi a forma de bambu, véi. É, daqui já dá pra ver mais ou menos. Não é bom ainda, mas dá pra ver mais ou menos. Bão mesmo aqui em cima, nesse telhado aqui, ó. É, vamo ver. Ah, aqui fica bom. É, manito. É a coisa mais bonita, né? Tamo de parabéns. Tamo de parabéns, véi. Tamo de parabéns, véi. Realmente. Nubim, bora dormir ali, mano? A mimi. A mimi. A mimi. Aproveitar aqui e mostrar uns detalhes por dentro da casa também. Que ficou pendente algumas coisas aí. É, por dentro da casa é o lugar mais bonito. Só vai gostar, mano. Peraí, Nubim. Peraí, Nubim. Tem muita coisa pra fazer aqui pra cima. Isso, mano. Então a decoração da casa interna vai ficar pra um próximo vídeo. Porque tem que pensar direitinho o que vai fazer ainda. Porque, querendo ou não, é interno, tá ligado? Mas essa parte de entrada aqui, mano, basicamente vai ser a mesma coisa como era antes. Pra dar um teto mais alto, né? Pra ficar muito calçofóbico aqui dentro. Vai ficar bem mais bonito até. Sim, véi. E aqui não vou mexer em nada, mano. Aqui tá perfeito, véi. Aqui dentro. É. Aqui tá lindo. Aqui tá lindo, mano. Vai ser isso aqui mesmo. Então basicamente a casa por dentro é isso aqui, mano. Eu vou mexer depois no próximo vídeo. Vai ter um vídeo de decoração aí. Bem bacana. O sistemão tá bruto aqui funcionando. 100% funcional aqui em cima. É isso. Ele já entregou tudo que nós botamos nele ali já. Pois é, mano. Sistema lindo, maravilhoso. Véi. Perfeição, mano. Casa linda demais. Ficou parecendo um caso de servidor, mano. Build. É um creeper. Nossa, quase. 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 Nossa, véi. Dentro do sistema, véi. Camper. Ele ficou por... Um segundo explodia. Nossa, véi. Que agonia, mano. Doeu muito, véi. Ai, véi. Que susto, mano. É, mano. Tem que lacrar o sistema e iluminar bem, mano. Tem que botar muita tocha aqui, véi. Sim. Ah, e além disso, também. Após sair também nossa atualização da 1.17. Nós não podemos esquecer de colocar o para-raio lá em cima, mano. Né? Se cair um raio, pega fogo na casa, mano. Exatamente. No comecinho da série, eu tinha uma... Minha casa, né? Tinha um telhadinho de madeira. Eu deixei meu jogo AFK, mano. Quando voltei, tava só um buraco. Caiu o raio em cima. Tudo isso que é madeira, véi. Tudo isso que é madeira. Ah, é. A parte de cima também que ilumina. Não mostrou não, mano. Esse pedaço aqui em cima aqui, ó. No futuro, vai ter algo interessante aqui em cima que eu não irei contar nesse vídeo aqui, véi. Vai ficar pra próxima. É, vai ficar segredinho. Segredo. Esse espaço, esse campo de futebol aqui vai ser ocupado daqui um... Né? Nem tem visão lá de baixo, né? Mas aqui em cima vai ser um negócio bem bacana, vamos fazer aqui em cima. Olhando assim tá feinho. Mas vai ficar bom, vai ficar bom. Mano, mas... Nubim. Ui. Mano, acho que o vídeo de hoje tá bom. Cara, muito obrigado, como sempre aqui no canal. Eu sempre agradeço, mano. Você tá sempre comigo aí nessas doideiras da vida. É nóis, mano. Que isso. Não é qualquer um, tá ligado? Que topa fazer umas palestras, não, véi. Ah, nóis é doido, mano. Nóis é doido, né? Faz de tudo, manito. Como sempre, mano. Muito obrigado por ajudar aí. Galera, novo no canal, véi. Inscreva-se aí. Ative o sininho. Deixa aquele lequezão, porque... Não, véi. Deixa aquele lequezão, véi. Não pode faltar, não, véi. Baixa nos comentários aí. Tô deixando dois links aí, fixados aí, na descrição do vídeo. Tanto do canalzinho do Nubi. Passa lá, inscreva-se também lá. Tem o meu canal principal e o canal de lives, que tem a live da gente fazendo essa casa inteira aqui. Exatamente, mano. Vou tá deixando todos os links aí, de baixo, fixado aí, na descrição do vídeo. Tô deixando todos os linkzinhos pra comprovar a nossa, né, felicidade aqui, né, mano? Uhum. Na casa. Exatamente. Então, se você tem alguma dúvida aí, passa lá, acompanha. É até divertido também, tem umas partes engraçadas lá na live lá. Acompanha lá. Passa no canalzinho do Nubi também, é muito importante. Inscreva-se lá, acompanha lá. Passa lá, mano. Passa lá, véi. Muito importante. Tô no Nubi. Deixa eu até aqui. Valeu. Valeu, é isso, mano. E fomos, mano? Fomos. Amimi agora, mano. Amimi. Ih, não consigo deitar na cama. Também. Estamos de parabéns. É isso, mano. Amimi. Amorável. Nossa, hoje acabou cedo, né, véi? Né? Finalizamos cedo hoje. É isso. Agora é minha vez de finalizar. Obrigado pra quem assistiu a live e pra quem... Eu sei que ninguém no YouTube assistiu até aqui, mas é isso. Brigadão. É nóis. Valeu. Falhou. E... Falou. Falou, Nubi. Falou.